Olá meu povo bom, meu povo amigo, meu povo querido do canal Antigas Imagens Antigas Vamos apresentar algumas fotos, algumas imagens, algumas capas das revistas O Cruzeiro do ano de 1952 Perfeito gente? 1952, as capas que nós conseguimos arregimentar Muitas capas são perdidas e algumas delas a gente não pode nem trazer para cá Quer dizer, eu tenho duas capas que apresentavam algumas coisas que certamente o YouTube poderia brecar E criar problemas para mim, eu não estou trazendo essas duas capas Então nós temos um total de 40 capas, um total de 52 Algumas foram perdidas realmente, fora essas duas que eu contei para vocês a história Essa é a revista O Cruzeiro de 1952, já deixamos uma segunda capa E antes de a gente continuar, eu vou continuar e vou ler um pouquinho sobre essa revista O Cruzeiro Perfeito gente? A revista O Cruzeiro foi uma publicação brasileira que teve grande destaque no cenário jornalístico do país Foi fundada em 1928 por Calixto de Paula e durou até 1975, quando teve sua última edição publicada A revista tinha uma abordagem ampla, abrangendo temas como política, cultura, sociedade, esportes e entretenimento Ela era conhecida por suas reportagens investigativas, entrevistas com personalidades importantes E também cobertura de eventos nacionais e internacionais O grande foco da revista O Cruzeiro era justamente a sua parte fotográfica Eram muitas fotografias e muitas reportagens abordando os temas diversos Durante a sua existência, O Cruzeiro teve diversos colaboradores renomados Como os instrutores Jorge Amado, Raquel de Queiroz, jornalista Davi Nasser e Rubem Braga O fotógrafo Jean Manson, entre outros A revista também foi pioneira na utilização de fotografias coloridas em suas páginas A gente está vendo nas capas, né? Realmente a cor aparecendo Além disso, O Cruzeiro teve um importante papel na divulgação da cultura brasileira Através de reportagens sobre música, cinema, arte e teatro e literatura Perfeito? Apesar de ter sido uma revista de grande influência e sucesso O Cruzeiro causou dificuldades financeiras nos últimos anos de sua existência E acabou encerrando suas atividades em 1975 No entanto, seu legado como uma das principais publicações do Norte no Brasileiro Ainda é lembrado até hoje Então isso é um pequeno histórico, né? Da revista O Cruzeiro E cabe lembrar aqui também um detalhe importante A revista O Cruzeiro trazia uma charge importantíssima, fundamental Que era a charge do Amigo da Onça, né? Que a partir de 1943 a revista O Cruzeiro apresentava Era uma charge e era a grande coqueluche dessa revista Era você procurar pelo Amigo da Onça, perfeito? Essa era a revista O Cruzeiro, fantástica a revista Sem dúvida nenhuma, saudosa, né? Já nos traz muita saudade Continuando, a gente vê aqui algumas imagens de capas, né? Certamente essa capa já se refere ao Carnaval Carioca Que era muito, muito bem coberto pela revista O Cruzeiro Vamos continuar, gente? Agora eu vou deixar que vocês apreciem, né? Cada uma dessas capas Perfeito? Então, gente, estamos recordando A revista O Cruzeiro do ano de 1952 Continuem Bela lembrança, belas recordações teremos aqui pela frente Obrigado a cada um dos senhores, né? Aceita o seu like, aceita a inscrição Vamos participar conosco, né? E usem os comentários Se vocês tiverem alguma dúvida Quiser trazer alguma novidade E fazer o mesmo pedido Para que a gente possa fazer algumas recordações A gente está sempre à vontade Tá bom? Então aceita o seu like Aceita a inscrição Obrigado a cada um de vocês Lembram, senhores, que essas capas Tem 71 anos de existência, gente É muito tempo, né? Muita recordação O importante da gente recordar isso, né? A gente quando recorda, né? A gente lembra o passado A gente também olha um pouco para frente, né? Isso revitaliza cada um de nós Pensando no futuro, né? Essa é a revista O Cruzeiro do ano de 1952 40 capas da revista O Cruzeiro desse ano Quase conseguimos trazer a totalidade das 52 capas Nessa revista era semanal, né? Ela saía semanalmente, tá bom? Revista O Cruzeiro de 1952 Essa, infelizmente, está muito deteriorada Mas a gente trouxe, né? Com uma marca do que foi essa revista Mas ela já está, o estado dessa capa É lamentável, né? A gente vê que muitas capas, né? Estão bem, bem deterioradas, né? Bem sofridas, né? Revista O Cruzeiro do ano de 1952 Algumas capas belíssimas, né? Algumas fotografias fantásticas, né? Deixando claro que essas capas todas são coloridas Mas o interior da revista era muito em preto e branco, né? Claro, tinha algumas páginas coloridas Algumas propagandas O amigo da onça normalmente era colorido Mas a maioria das reportagens, né? Era sempre em preto e branco E seguimos mostrando as capas, né? Da revista O Cruzeiro Aquela que nós conseguimos capturar, né? O ano é 1952 Voltamos à origem, né? Voltamos ao início de nossa reportagem De nosso apanhado De nossa seleção De nossa coletânea De capas antigas Da revista O Cruzeiro Do ano de 1952 Obrigado a cada um dos senhores Aceite seu like Aceite sua inscrição É isso aí Muito obrigado a cada um de vocês E continuem conosco, por favor Não esquece seu like Não esqueça sua inscrição Muito obrigado a cada um dos senhores Tchau 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 Tchau